Estou levando vocês junto comigo para a gente colher uma taquara pessoal, depois vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com a taquara, então eu estou levando vocês aqui no meio do mato para a gente coletar essa taquara, se você gostar você já vai deixando um joinha no início para você não esquecer depois, beijo a todos vocês, tudo de bom, acompanhe aí. Olha aí gente, vamos achar uma taquara, vou levar vocês junto comigo aqui nessa mata fechada para vocês acompanhar, a gente vai achar uma taquara para nós fazermos um trabalho depois, a gente vai achar, olha aqui gente, aqui tem uma, essa taquara aqui, vamos tirar ela, aqui, vou colocar a taquara aqui, agora eu vou limpar ela, depois eu mostro isso para vocês, o ideal que eu queria, agora eu vou limpar ela, fazer, lascar ela. olha aqui gente, eu já limpei a taquara e vocês vão acompanhando aí, se você fazer na sua casa também você pode fazer, acha uma taquara ali e fácil, o tamanho vai variar, depois você vai ver aqui o tamanho, não importa o tamanho, na hora de colocar a gente coloca todos iguais, olha aí ó, tá gostando gente, acompanhar a minha rotina hoje, uma rotina diferente pessoal, um beijo para todos, bem-vindo todos que estão conosco, são todos bem-vindos conosco gente, bem-vindo o nosso meio, tira esse nozinho aqui, se você tiver aquela outra taquara, tem uma outra qualidade de taquara que é mais dura que essa, melhor ainda, essa aqui é mais mole, mas também dá com essa aqui, aí depois, essa aqui eu vou cortar menor, mas a lava-lasca bem facilzinha gente, olha aí ó, olha aí, beleza, era assim que eu queria, acho que eu dito que essas aqui, já vai estar de bom tamanho, aqui ó, um espetinho, madeleira, e vou usar as taquaras, aí vou mostrando para vocês, tem algumas que estão mais grossas, eu vou diminuir um pouquinho, para ficar bem no tamanho certo, mas dá bem certinho, vão acompanhando gente, espero que vocês gostem, olha aí, isso aqui já está de bom tamanho, depois eu vou... tem uma tigna para ficar bem, então vo động para ficar de bom tamanho, meu exemplo, temos uma tigna l bridgesa e bolinha, então eu vou jogar para ficar em Vietnam, vamos entrar em depois de novo, assim você agora学ou que a ficar de bom tamanho que alguma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E basicamente é isso aqui. Se ficar meio fora, depois você ajeita, né? Olha aí. E depois ele vai em cima da grelha lá. Então, aqui é só pra você poder virar ele. Isso aqui eu tô fazendo. Isso aqui é um lombinho de porco, mas você pode fazer com carne de gado, você pode fazer com frango, com linguiçinha ou linguiça campeira, como você queira. Também pode ser, né? Isso aqui. Ou você pode comprar também no mercado, mas você tem em casa, por que você vai comprar, né? Espetinho se você tem espetinho em casa. Se você não tem, você vai ter que comprar. Aí que você bota o espaço aqui. Pra você achar melhor aí. Se você vai fazer pra mais gente, você vai ter que cortar mais espetinho, né? Faz a brasa boa. Se você vai fazer pra poucas pessoas, tem uma noz que tamo em dois. Não precisa muito. E isso aqui, gente. Vou colocar todos aqui. Daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Então, vamos lá. Dê um joinha aí, gente. Tá gostando do nosso churrasquinho? Vocês viram que prático e fácil de fazer, pessoal. Olha aí, não tem segredo, né? Cada um também faz o seu gosto. Tempero também fica o gosto de cada um. A cebola também você pode colocar no espetinho também, na taquara no caso. A berinjela também, ou aquilo que você for colocar, se quiser colocar aqui, coloque também no espetinho. Aí fica a critério de cada um. Mas é uma dica e um churrasquinho rápido. Um espetinho, um churrasquinho, depende de cada cidade fala de um jeito, né? Pode ir rápido, gostoso e fácil de fazer. Essa foi a minha dica pra vocês hoje. Espero que vocês estejam gostando aí, gente. Se gostar, já ative o sininho das notificações pra você ser avisado e eu tudo te aviso. Quando eu colocar novos vídeos e a gente tá vendo junto sempre. Bem-vindo a todos os novos espíritos que estão chegando conosco. Todos vocês são bem-vindos à nossa família. Vai acompanhando o vídeo aí, eu vou mostrando pra vocês. Aqui se adianta muito, isso é muito rápido, né? Daqui a pouco já tá quase que pronto. Mas eu vou mostrando pra vocês. Olha aí, gente, que delícia. Tá ficando. Olha aqui, como eu falei pra vocês, ó. Se você quer, você pode colocar berinjela no espetinho também, né? Aí é a opção. Se a grelha for muito larga, os vãozinhos do aramezinho, aí às vezes é melhor colocar. Olha aí, pessoal. Delícia. Churrasquinho. Olha aí. Já tá de tardinho, já tá começando a escurecer. Aqui tá a berinjela. Pra quem gosta, né? Berinjela, eu particularmente gosto. Então, se você gosta bem ou a boa, você pode colocar também aquilo que fica... Que você gosta, mas se você não gosta de berinjela, coloca aquilo que você gosta pra você fazer o teu espetinho aí. Mas olha, gente. Diz aí se não dá água na boca. Uhum. Delicioso, pessoal. Aqui tá a cebola. Olha aí, gente. Deliciosa, né, gente? E esse foi o nosso vídeo, gente. Agora a gente vai passar pra hora mais boa, que é a hora de provar a nossa delícia aqui. Uma jantinha agora à noite diferente aqui no jardim da casa, ouvindo o barulho dos passos, da cigarra em redor, os animais, normal, o que é na roça, gente. Agradecer vocês que ficaram comigo até agora, mandar um beijão grande pra todo mundo e dizer pra te acreditar nos seus sonhos. Sempre, todos os dias, não importa o que acontece, não importa o que você esteja passando, tenha fé, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha fé no Criador. Faça um propósito com Ele, busque Ele. Não desanime nunca. A nossa vitória vem. A gente tem que acreditar em nós e na nossa capacidade e acreditar primeiramente nele. lá no Papai do Céu, porque Ele sempre aconselhou nós a aclamar Ele, a buscar Ele, que tudo é possível. Então, sempre, que Deus abençoe você, sua família, seu dia, seu momento que você está escrevendo esse vídeo. Seja um momento de vitória, um momento de alegria e de bênção. Obrigada, gente, por ficarem comigo até agora. Tchau, pessoal.